Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Pra que a bota debuta na soca, liga lá E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Essa é mais uma do DJ Giovanni, o que eu ia? É o L-Beat, no toque do som, no toque do som Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Pra que a bota debuta na soca, liga lá E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Dito, homens com carinha de ninguém Fã de Beira Fã de Beira Fã de Beira Palmas com carinha de mim Fã de Beira Fã de Beira Fã de Beira Fã de Beira Essa é mais uma do DJ De Giovanni Okona No toque do som No toque do som Tchau, tchau.